Você reclama muito da vida? Você reclama do dia que chove, do dia que faz sol demais? Você reclama porque tá comendo só a mesma comida? Você reclama porque só usa a mesma roupa? Do que você tem reclamado? Oh, reclamão! Eu quero dizer pra você que... Possivelmente... Você seja extremamente injusto na sua reclamação. E é muito provável que você tem um milhão de motivos pra agradecer. Mas tá supervalorizando... Aquilo que te incomoda. Que deixa eu Twitar pressionyl tio. Tá supervalorizando 있을 minutes. Porque em cima tem essa coisa que fina afiliada. Mas tá supervalorizando se você também tem este a 71 vitro, Acres precisa entender perigo. E isso é um milhão.